Se você quer ser uma pessoa de sucesso, esqueça o que você perdeu, aprenda a esquecer o seu passado E eu te digo isso por quê? Porque toda pessoa que fica presa ao seu passado, ao que ela teve ou deixou de ter, ao que ela perdeu ou deixou de perder Ela não consegue olhar para frente, não olhando para frente ela não tem projetos, ela não tem metas, ela não tem objetivos Então ela não consegue sair do lugar, ela fica sempre andando em círculos e a conversa dela sempre é a mesma Ah, mas me fizeram isso, me fizeram aquilo, me puxaram o tapete, me apunhalaram pelas costas De cada 10 pessoas que eu atendo, 9 falam do seu passado Você fica meia hora falando com uma pessoa, 25 minutos é ela falando do passado 5 minutos é eu tentando convencer ela que o passado acabou e que ela precisa plantar hoje para colher amanhã Então a primeira coisa Amém Primeira coisa que um homem de sucesso, uma mulher de sucesso tem que entender Esqueça o que você perdeu Você perdeu uma casa, Deus tem duas para te dar Perdeu uma fazenda, Ele tem duas para te dar Perdeu um carro, Ele tem o melhor para te dar Perdeu uma família, Ele vai te dar uma melhora e a glória da última casa vai ser maior que a primeira Perdeu a saúde, você vai sair daqui curado hoje mesmo Mas você tem que estar disposto a virar a página Aí você diz assim, mas bispo não tem como esquecer o passado Concordo, mas tem como pelo menos você ignorar ele Não quero saber do meu passado Eu já falei demais do meu passado Então a primeira coisa que você vai fazer aqui hoje É um voto consigo mesmo, de não falar mais do seu passado Você vai falar contigo, eu não vou mais falar do meu passado Eu não quero saber o que aconteceu O meu passado acabou a noite passada Quando eu acordei, já era um novo dia É uma nova história, é uma nova meta É um novo objetivo Você só vai voltar a falar do seu passado O dia que você vier contar testemunho Porque aí você vai dizer Antes eu era assim, assim, assim E agora eu estou assim Amém? Quer um grande exemplo da Bíblia? O melhor que nós temos? Jó Primeiro capítulo de Jó Você abre a Bíblia e vai lá e está dizendo Essa é a história de Jó Mais ou menos nessas palavras Existia um homem que era o mais rico do Oriente Mais rico do Oriente Olha quem era Jó Tinha sete mil ovelhas Não sei quantas mil cabeças de boi Não sei quantos jumentos Três mil camelos Os seus filhos se alegravam E festejavam um nas casas dos outros Comemorando as suas vitórias E as suas alegrias Então você veja que ele não era um qualquer Ele era o cara Desculpa a maneira vulgar de falar O mais rico do Oriente Três mil camelos Porque se você colocar Jó Nos dias de hoje Camelo naquela época Era um animal de transporte Então era um animal que levava carga Era como se Jó fosse dono de uma transportadora Com cinco mil veículos Aliás, três mil veículos à sua disposição Então ele não era um qualquer Ele era um camarada que tinha muito Um dia Satanás tocou na vida dele Não foi Deus A maioria das pessoas dizem que Deus fez Não foi Deus Quem tocou na vida de Jó Foi o mal Ele deitou rico E acordou pobre Uma notícia ruim atrás da outra Vinha um funcionário e dizia Jó, olha A sede da fazenda pegou fogo Os animais que estavam lá dentro morreram queimados O outro vinha e dizia Meu Deus Os filhos estavam almoçando Caiu o telhado em cima deles Todos morreram Jó, olha os animais se jogaram no precipício Uma notícia ruim atrás da outra A última vez Quando ele se olha no reflexo da água Ele vê que o corpo dele está leproso Da cabeça aos pés E ainda assim Você vê Jó dizendo assim Eu sei que o meu Redentor vive O que é isso? Uma pessoa que perdeu tudo do dia para a noite Ainda abriu os lápis e dizia Eu sei que o meu Redentor vive Eu sei quem é Deus E eu sei que ele vai mudar essa situação Ele tinha mil motivos para ficar falando do passado Oh meu Deus Ontem o Senhor me deu tudo Hoje o Senhor tirou tudo Olhando para frente E lá na frente Deus honrou ele No capítulo 42 a Bíblia diz Mudou Deus a sorte de Jó Ou na tradução de hoje Mudou os rumos de Jó E deu-lhe o dobro Do que antes ele possuía O dobro de ovelhas O dobro de bois O dobro de alegria Uma família maravilhosa Felicidade Paz Em todos os sentidos E cada ano uma notícia boa E é assim que eu já vejo você Bispo Edson Já me engravidei de um novo testemunho Bispo Edson Eu tenho mais uma vitória para contar Deus é comigo Eu vou fazer a diferença Independente do que foi ontem Hoje você está plantando E amanhã você vai colher Quem me entende Levante as suas mãos Esse é o espírito da fé Então a primeira coisa que você tem que entender Desista do seu passado Siga o conselho de Paulo Desistindo das coisas que para trás ficam Prossigo Para as que diante de mim estão Amém? Então qual é a primeira coisa? Esqueça o seu passado Se não puder esquecer Ignore ele Desista dele Vire a página Pare de falar do seu passado Vamos olhar para frente Segunda coisa Você precisa vencer o medo Medo da crise Medo do desemprego Medo da falência Medo de perder Medo de ser atingido Ah o setor que eu trabalho É o que mais está sendo atingido na crise O fulano foi mandado embora Era o mais antigo Mais conceituado Próximo da lista Sou eu Ai meu Deus Sou o céu Minha empresa Saindo de mal Pior O medo Se você não se cuidar Ele se torna um corpo Ele se materializa Ouça O mesmo Jó No capítulo 3 Ele confessa Ele diz assim Olha o que eu mais temia Me sobreveio Em outras palavras O que eu mais tinha medo Acabou me acontecendo Ele falou isso depois Que tinha perdido tudo Confessou Depois que tinha perdido tudo Em outras palavras Você pode estar certo Que em algum momento Da vida de Jó Ele deve ter parado Para olhar para a sua fazenda Para as suas cabeças de gado Para a sua fartura Para a sua família maravilhosa E no fundo No fundo Ele deve ter dito Para si mesmo Poxa Meu maior medo É perder isso aqui Meu maior medo É perder minha família É perder os meus filhos É perder o que eu conquistei E quando você Pronuncia O medo Uma coisa é você sentir medo Outra coisa é você Materializar ele Através de uma palavra Quando você pronuncia o medo Ele torna-se um corpo A pessoa tem medo demais Da família se desfazer Acaba tendo um problema na família Tem medo demais De ser mandado embora Acaba sendo mandado embora Então assim como medo Se materializa A coragem também se materializa Quando você pronuncia a coragem Quando você diz Eu tudo posso naquele que me fortalece Eu sei que o meu Redentor vive Eu sou mais que vencedor Eu vou dar a volta por cima Eu não serei cauda Serei cabeça Isso vai se materializar Você está colocando para fora Amém gente? Então qual é a segunda coisa? Vença o medo Quando ele bater a porta do seu coração Porque é impossível não sentir medo Você precisa confrontá-lo Dentro de você vencendo E não pronunciar Pronuncie coragem E não medo E nem derrota Amém gente? Então a primeira coisa Você precisa esquecer Seu passado Segunda Confronte o medo Vença o medo E a terceira Para a gente fechar Que é a principal Há situações Que você não pode tolerar Em hipótese alguma Em sua vida Sabe como começa Uma virada de vida Uma virada de situação Sabe quando começa um testemunho Quando a pessoa diz para si mesmo Eu não aceito Essa situação que eu estou vivendo Tem que mudar Então a partir do momento Que a pessoa não aceita A situação do jeito que está Quando há coisas Que ela sabe Que não podem continuar Do mesmo jeito Que a vida não é do jeito que está Mas que eu posso mudar isso Através da minha fé E não é do jeito que está